Eu vou falar sobre a literatura de duas grandes araçatubenses que fazem parte da Academia Araçatubense de Letra, que é a Yara Pedro de Carvalho, que é romancista, cronista, contista, poetisa, mas a veia maior dela está na literatura infantil. Eu vou destacá-la dentro da literatura infantil no que ela apresenta, qual é o estilo dela dentro desta literatura, porque eu tenho que mostrar para Araçatuba que aqui dentro nós temos profissionais competentes e de valor nesta área. Vou falar também da Maria Luzia Martins Vilela, contista, cronista, romancista, poetisa, mas a veia maior dela está no soneto. Compor soneto não é fácil, é muito difícil. Então ela tem essa arte desenvolvida. Maria Luzia Vilela está para o soneto tanto quanto as palavras estão para o nosso alfabeto. Uma não existe sem a outra. Então eu quero apresentá-la desta forma. E eu acho que Araçatuba não as conhece desta forma. Então esta oportunidade que eu estou tendo de apresentar escritores de Araçatuba, tomara os próximos anos também aconteça com outros, porque se eu carrego dois araçatubenses, mais dois carrego mais dois, forma-se uma pirâmide. Nós araçatubenses temos que nos valorizar, porque lendo a nossa literatura nós vamos descobrir pérolas que nós até então não sabíamos que aqui existiam. Araçatuba é capaz de compor o seu cânone. Há mestres em trabalhar a palavra numa arte que lhe é peculiar. Então nós precisamos fazer isso. Então está na mão do escritor, divulgar o seu próprio escritor. Ninguém vai bater na minha casa, ninguém vai bater na porta do outro perguntando se ele faz isso ou aquilo. E se eu estou tendo essa oportunidade, eu vou levar quem eu puder. Eu vou carregar quem eu puder, destacar quem eu puder. E eu agradeço demais a oportunidade que vocês me deram, a oportunidade que a Secretaria da Cultura está dando aos escritores. Claro. E a gente é que agradece também você por esse ânimo e esse trabalho de divulgar também o escritor Araçatuba. Isso faz parte da minha filosofia. Se eu não fizer isso, eu jogo tudo por água abaixo. Tá certo. Rita, muito obrigada. Eu agradeço. Você acompanhou aqui no Cidade Aberta a entrevista com a escritora Rita Lavoie.